O Fantasma de Miniquay é uma lenda do Michigan nos Estados Unidos e fala sobre supostos fenômenos paranormais e teve sua origem em uma pequena cidade florestal chamada Forest e hoje contaremos essa lenda, espero que gostem Bem vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural Em 1852 a família Quay com o pai James e a mãe Mary Ann viviam na movimentada cidade madeireira de Forest a filha do casal se chamava Minnie e tinha apenas 15 anos de idade quando se apaixonou por um jovem marinheiro que visitava frequentemente a cidade a trabalho, não se sabe muito sobre esse jovem, a história conta apenas da afeição que Minnie tinha por ele Muita gente na cidade a avisou para ter cuidado com esse namorado A própria mãe da garota costumava gritar em alto e bom tom para todos que quisessem escutar que preferia ver a sua filha morta do que casada com aquele rapaz E no início da primavera de 1852 surgiu a notícia de que o navio que o rapaz trabalhava tinha afundado nos grandes lagos do Mishka Minnie ficou arrasada visto que seus pais não tinham deixado ela se despedir do rapaz quando ele partiu da cidade Alguns dias depois, os pais da jovem a deixaram sozinha, tomando conta de seu irmão mais novo Quando a criança estava dormindo, Minnie foi até a vila e passou em frente a uma estalagem As pessoas que estavam no local, cumprimentaram a jovem e viram ela se dirigir até o farol Para logo em seguida, se atirar nas águas geladas e profundas do lago O destino, determinou que os dois amantes nunca se unissem Depois desses acontecimentos, muitas histórias começaram a surgir Alguns contam, que o seu fantasma percorre as praias de Forrest Outros dizem, que Minnie simplesmente caminha, esperando que seu amor regresse do mar E algumas pessoas afirmam, que ela tenta arrastar jovens, para morrerem afogadas na água Espero que tenham gostado, de mais essa lenda Não deixe de se inscrever, e receber nossos últimos vídeos Um muito obrigado, a todos vocês que nos acompanham E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo